Homem-Aranha no Aranha Verso chegou aos cinemas e conta com muitos, e quando eu digo muitos, eu digo muitos, easter eggs em relação à história do Teioso. Desde citação aos quadrinistas que ajudaram a criar a história, até os filmes clássicos de Sam Raimi, o que não falta é citação e homenagem ao Homem-Aranha. Confira agora 10 easter eggs do longa. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal para ter acesso a essa e outras homelistas. E claro, ALERTA DE SPOILER. A partir de agora, daremos informações que podem estragar o seu divertimento, então, você tá avisado. Abrindo a lista, temos os filmes de Sam Raimi. As referências aos filmes de Raimi são as mais divertidas do longa. É mais quem tem a minha idade, que cresceu vendo esses filmes, ó, traz aquele sorriso no rosto. Logo no começo da animação, o Aranha explica como ele salvou a cidade algumas vezes. E existem referências às cenas do beijo de ponta cabeça do primeiro Homem-Aranha, a cena do herói parando o trem em Homem-Aranha 2, a cena onde ele conversa com Mary Jane em um café que também é do Homem-Aranha 2, e uma das cenas mais infames da história do herói. Essa cena aí. Agora temos o Homem-Aranha dos anos 60. Ainda no início do filme, o Homem-Aranha explica que conta com uma música tema. A canção clássica apareceu pela primeira vez na animação de 1967, e até hoje é uma referência no mundo do herói. Não importa qual seja o universo. Agora temos uma referência à Community. Conhece Community? É uma série que você deveria ver, que é muito boa. Um dos principais easter eggs envolve essa série Donald Glover. Por que Donald Glover? Vou explicar. Assim que Tobey Maguire deixou a franquia do Teioso, fãs começaram a fazer uma campanha para que o ator assumisse o papel, e ele também entrou na brincadeira e acabou fortalecendo a campanha. O Daz é uma vez para mim, não é? Be cool. Como sabemos, o papel acabou com Andrew Garfield, e por isso a série decidiu fazer uma... uma homenagem. A campanha ao colocar Glover em um pijama do aranha. O momento foi muito rápido, mas foi exatamente isso que bastou para Brian Michael Bendis ter a ideia de criar Miles Morales. Então se não houvesse essa campanha, se não houvesse essa homenagem, não haveria Miles Morales. Bela easter egg. Agora temos os HQs clássicas do aranha. No universo de Miles, o aranha fez tanto sucesso que começaram a publicar um quadrinho chamado As Verdadeiras Aventuras do Homem-Aranha. O detalhe mais interessante é que essas HQs foram baseadas em publicações reais. Uma delas, talvez a principal delas, é a Amazing Fantasy XV, que marca a primeira aparição do herói. Miles usa o HQ como uma referência para tentar ser um Homem-Aranha tão bom quanto Peter Parker. Além disso, existem referências a Amazing Spider-Man 40, Amazing Spider-Man 186 e muitas outras. Agora temos os contatos de telefone. Outra referência interessante aos quadrinhos está no celular de Miles Morales e do seu pai, Jefferson Davis. Nos contatos do garoto estão nomes como B. Bendis e Sarah Pichelli, criadores do Novo Teioso. E Dan Slott, que é o roteirista que ajudou a criar o Aranha Verso. E no celular de Davis aparece S. Ditko, referência direta ao desenhista que criou o amigão da vizinhança ao lado de estandar. Agora nós temos a cena pós-crédito. Sim, amigo, achou que a gente ia falar da cena pós-crédito? Temos cena pós-crédito. O momento apresentou ninguém menos que Miguel O'Hara, mais conhecido como Homem-Aranha 2099. Mais interessante é que a versão dublada em inglês a voz é de ninguém menos que Oscar Isaac. Sabe quem é ele? Olha quem é ele. Não bastando, eles ainda mostram um meme clássico do Homem-Aranha que não dá pra explicar, dá só pra ver. Agora nós temos a animação. A animação por si só já conta com vários easter eggs. O Porco-Aranha, por exemplo, é uma citação direta aos Looney Tunes. Desde sua animação 2D, mais chapada, até o fato dele usar marretas, bigornas, até o fato dele falar isso é tudo pessoal. Uma referência direta ao Gaguinho. O Homem-Aranha 2099 conta com um desenho em preto e branco e tudo o que ele faz é uma referência ao estilo que ele empresta o nome. E a Gaguinho-Aranha faz referência direta ao seu estilo nos quadrinhos. Quando mostra o universo dela, aquele universo meio colorido e tal, é igual aos quadrinhos. E além disso, Penny Parker, que é a aranha japonesa, é igual um anime. Toda a animação dela é uma referência e uma homenagem aos animes. Agora temos Todo Mundo Quase Morto. Sabe que filme é esse? Eu vou te lembrar. Essa é uma referência para fãs de Edgar Wright, o diretor de filmes como Baby Driver e Scott Pilgrim. Quando o Peter Parker do universo tradicional cai no universo de Miles Morales, ele logo vê um mundo parecido com ele, com pequenas diferenças. Uma das mais interessantes é de Todo Mundo Quase Morto, que em inglês é Shaun of the Dead. No universo paralelo, o longa virou From Dusk to Shaun, uma referência ao clássico dirigido por Robert Rodrigues. Agora os uniformes do Homem-Aranha. Quando os heróis entram no QG de Peter Parker do universo Ultimate, existem milhares, milhares de referências ao passado e ao presente do personagem. Estão lá o carro do aranha, milhares de trajes que vão desde o game do Playstation 4 até o uniforme de Guerras Secretas, o MK1, o MK2, a aranha de ferro, muita, muita coisa. O mais interessante é o traje do aranha de uma HQ chamada E se o Homem-Aranha tivesse impedido o ladrão que assassinou o tio Ben? Esse traje conta com uma capa, e é o que o Miles queria muito usar. Só atingindo de curiosidade, basicamente nesse quadrinho o Homem-Aranha vira um belo de um babaca. Pois ele nunca aprende a lição de que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Agora nós temos Stan Lee, a referência mais emocionante do filme. Após a morte do Homem-Aranha nas mãos do Rei do Crime, Mais vai comprar uma fantasia do teioso e o vendedor é ninguém menos que ele. Stan Lee. Na versão com dublagem em inglês, o quadrinista emprestou sua voz ao personagem em um de seus últimos trabalhos antes de falecer no final de 2018. O que deixa a cena ainda mais tocante é que ele explica pro garoto que qualquer um pode usar a máscara do Homem-Aranha. Valeu, Stan. O filme conta com muitos outros easter eggs. E você, pegou mais algum? Não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo, assinar o canal e acessar a playlist pra ter acesso a outras Homelistas. Valeu!